Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Salários e vale alimentação pagos. Com essa definição, terminou nesta tarde a greve das empresas de ônibus em Itu. Mas durante todo o dia, quem precisou do serviço teve que ter muita paciência. Pela manhã, aproximadamente 70 funcionários da aviação Itu, Avante e VB Campinas permaneceram em frente à garagem que atende as empresas. Segundo os trabalhadores, 100% da frota de ônibus e parte dos veículos que fazem a linha intermunicipal estiveram parados. Aproximadamente 50 mil pessoas utilizam o transporte público em Itu. E quem chegou ao terminal rodoviário da cidade, encontrou ele assim, de portas fechadas. Dona Maria recebeu no local a notícia que não poderia ir ao centro realizar o recadastramento da aposentadoria do marido. Olha, uma clínica de tratamento para dependentes químicos foi fechada em Jumirim. A polícia civil de Tietê, que investiga o caso, disse que a vigilância sanitária interditou o local, pois não havia alvará de funcionamento. Os responsáveis prestaram depoimento e vão responder uma ação civil pública que foi encaminhada ao Ministério Público. Os seis pacientes que estavam internados foram levados a uma clínica em Laranjal Paulista. 800 caixas com cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidas dentro de um caminhão em Itapetininga. Segundo a polícia militar, o caminhoneiro tentou fugir e seguiu na direção do bairro Sotemo. Ele não obedeceu o sinal de parada da polícia e houve perseguição. Dois homens foram detidos. A ocorrência está sendo apresentada agora na Polícia Federal de Sorocaba. O empresário foi preso dentro de um spa em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrência, ele era procurado pela polícia de Londrina, no Paraná. Com o suspeito, foi apreendido mais de R$ 7 mil em dinheiro, 12 cartões de crédito, quatro relógios, um tablet, dois celulares, entre outros pertences. Ele permanece à disposição da Justiça. A cada dia, o combate à corrupção no Brasil ganha mais adeptos. O tema é frequentemente debatido entre a sociedade organizada. Em Sorocaba, a maçonaria se posicionou. O alto comando da maçonaria de São Paulo e do Brasil esteve em Sorocaba para oficializar a abertura de uma loja, lugar onde os maçons se reúnem. Hoje nós estamos em festividade porque a regularização dela, a inauguração, e a gente sempre preza por essa situação de anticorrupção, seriedade, porque nós temos que fazer a nossa parte. O atual grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, que é para a maçonaria, como se fosse o governador do Estado, já editou uma carta de apoio à campanha do Ministério Público Federal, denominada 10 medidas contra a corrupção. Desde que assumiu o comando, Benedito Marques Baluque Filho incentiva a participação dos maçons contra a corrupção. A maçonaria é uma entidade absolutamente comum, como qualquer outra organização governamental, e que sente na pele também, através dos seus associados, essas mazelas da corrupção. Então, o nosso trabalho é conscientizar a população brasileira de que alguma coisa tem que ser feita, mas nada pontual. Além da maçonaria de Sorocaba, o movimento 10 medidas contra a corrupção, já ganhou adesão do Ciesp e outras entidades da sociedade civil na cidade. Todos nós sabemos o que está acontecendo com a Petrobras, não sabemos o que está acontecendo com as outras instituições do governo, Então, nós achamos que nós, juntos, vamos fazer com que o Brasil seja, volte a ser o que era. Olha, agora eu tenho uma notícia muito triste. Começa daqui a pouco o velório do jornalista e publicitário Rui Albuquerque Matins, que morreu hoje em Sorocaba. Rui era colunista e colaborador de diversos jornais. Além disso, ele atuava no ramo de assessoria de imprensa. Ele foi presidente da Associação Sorocabana de Imprensa nos anos 2002 a 2006. O velório será no céu do Jardim Simos a partir das 8h30 da noite e será cremado no Memorial Parque amanhã às 3h da tarde. Deixa muita saudade. Então, vamos lá.